Das profundezas te chamei, Ashen, ouve a minha voz, que teus ouvidos sejam atentos à voz da minha súplica, Ashen, porque estou contigo. Orei por minha alma e levei minha alma a Ashen. Ele redimirá Israel de todos os pecados, seja a tua vontade, Ashen, Deus de nossos pais, que removas de mim todas as inibições e motivos, e me alivies e me coroies. Que minha fortuna esteja no meu lar. Faz justiça e misericórdia comigo, e traga para mim o companheiro do meu mazal. A escolha do meu coração, porque você coloca cada judeu em seu lar e libera os aprisionados, responda-me, Ashen, resgata o meu mazal, e ele redimirá Israel de todos os seus desvios. A escolha do meu coração, porque você coloca cada judeu em seu lar e libera os aprisionados, responda-me, Ashen, e ele redimirá Israel de todos os seus desvios. A escolha do meu coração, porque você coloca cada judeu em seu lar e libera os aprisionados, responda-me, Ashen, e ele redimirá Israel de todos os seus desvios. A escolha do meu coração, porque você coloca cada judeu em seu lar e libera os aprisionados, responda-me, Ashen, e ele redimirá Israel de todos os seus desvios.